Para quem é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Rivaldo, sejam bem-vindos ao canal Rivaldinho6531 e essa parte do canal é que traz tudo sobre lugares abandonados ou lugares que já ouvem relatos de assombração, alguma pessoa ou alguém que conviveu alguma coisa naquele local e hoje encontramos uma, por indicação, em si não sabemos nenhum relato, existe alguma assombração na casa e alguma coisa, estou comprando o Espírito Box, estou esperando chegar, se caso tiver alguma coisa eu não conseguir entrar em contato com o espírito da casa ou o que atormenta a casa para ver a história do que houve no local e encontramos um lugar na fazenda e vamos gravar, estamos juntos, não se esquece de se inscrever, deixar aquele like vai estar ajudando demais e compartilha o máximo possível, é nóis! Então galera, bora para mais um vídeo então, vocês estão vendo aí que a casa é meio macabra vou fechar a mochila aqui para não perder nada, olha se está tudo no bolso aí, dá uma veriguada Fabiana, né? Fabiana, meu pai, Fabiana, bora lá? Não, a arma é sua vou ligar o K2 só ó estamos entrando no local só para conhecer a história do local não queremos que nada nos siga, que nada nos atormenta só queremos saber a história do local parece que na hora que eu estava gravando a abertura ali já tentou entrar em contato conosco de alguma forma nós só estamos querendo conhecer a história do local ó, já estou rupiando, não sei o que acontece aqui ó, tá pesado mas como é que nós vamos entrar? cuidado com cobra, hein, gente que nada que esteja aqui nos siga espero que o que esteja na casa o que esteja na casa, fique na casa ó, tem que quebrar isso aí, pai, para depois caso aconteça alguma coisa cuidado que esteja no local, fique no local, não nos siga pede licença 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 não olha só esses aqui pegou alguma coisa hoje a casa, como vocês podem ver isso aí, bosta de que? morcego? porco? a casa é bem antiga não sabemos nenhuma história do local, mas hoje em dia é das bem antigas, vamos cuidar do marimboando ó, morcego nossa, se não está aman, morcego não, morcego é louco é existe algum espírito, alguma entidade que queira entrar em contato com nós aqui neste local? queira entrar em contato de alguma forma, de qualquer jeito porque aqui está ali o marimbondo velho tem que entrar em contato tem que entrar em contato tem que entrar em contato é mas onde é que estavam aqui os morcegos? você é morcego? não 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 então galera, o K2 está aí para vocês sentirem parece que tem alguma coisa aqui tentando entrar em contato não sei se vai dar para vocês assistirem mas observem que toda hora tem que entrar em contato com o K2 o elo ou o que se tiver alguma coisa no local queira entrar em contato com a gente ó desenho, figura, um coração dois quadradinhos e muito marimbo numeste se escutei? não na de fora na de fora Mato, mexeu. Mato, mexeu? Que mata-lhe? Mexeu mesmo. Mexeu mesmo. Mexeu. Galera, parece que o que tá aqui. Ó. Mexeu. Nossa senhora. Olha aí, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tem alguma coisa mesmo. Sem calma. Não atira, senão sai. Você nem esperou o que é pra isso. Talvez você já tinha coisa que nem que é nosso mal. Quando você for atirar, né? Que seja de arsoft ou de uma arma de brinquedo. Quando só se alguma coisa te ameaçar. Ó. Então, o que esteja aqui. Peço que não nos siga. Pois não queríamos o mal de ninguém. Só viemos conhecer a história do local. Estamos indo embora. Agora. Outro dia iremos voltar com mais pressa. Mas parece que... Você, tipo, em si. Você está na tormenta ao lado de fora da casa. Não é nem dentro da casa. Não sei o porquê. Porque eu vi alguma coisa passando aqui. Não sei se vocês puderam ver aí na gravação. Alguma coisa passou correndo que mexeu o mato. Não sei se foi... Pode ser algum bicho do mato. Alguma ilusão. Algum espírito. Alguma entidade. Então... Nu. Então... É... Até a próxima hein galera. Agora tem que ter uma cuidado para nos esbarrar nos marimbondes. Tomar pregado nos marimbondes. É... Metendo na cara aqui agora mesmo. Parece que não tem aqui de uma vez. Ó o mato amassado. Já conclui mesmo hein cara. Ó o mato amassado. Não sei se amassou. Foi agora. Essa parte amassada. Eu vi mesmo. Então galera. É... Já vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cuidado para os esbarrar nos marimbondes. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma casa aí ó. Abandonada. Pro canal. Pro canal. Uma casa... Não entendi nada aqui. Quatro ali não. Então é uma casa abandonada aí ó. Abandonada. Que eles sujam pra coisa. E galera. Em si ó. Chulava no meu lado. Por que? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Compartilhar o máximo possível. E... Tamo junto. E até a próxima. E lembrando. Peço que o que esteja aqui. Não nos siga. Pois não tocamos em nada. Não mexemos em nada. Fique no local. Se alguma coisa estiver aqui. Fique no local. Que iremos voltar.